Campo girante. Esse é um assunto que gera muita dúvida entre os alunos e talvez ele seja tido como algo tão simples que não mereça muitas explicações. Isso acaba gerando um problema. Por isso, hoje a gente vai dissecar toda essa temática. Para começar, a gente vai utilizar um dispositivo que é detector de campo magnético, também conhecido como uma bússola. Será que eu preciso explicar o que é uma bússola? Depois de consultar os universitários, a primeira resposta que eu tive foi que bússola é um aplicativo do iOS. Então eu acho que merece uma explicação um pouquinho melhor. Bom, a bússola é basicamente um apontador que é sensível com o campo magnético. Então ele é um imã, como se fosse um imã, temos um norte e um sul, muito sensível, que gira num eixo praticamente sem atrito, capaz então de alinhar o apontador com o campo magnético da Terra, que é um campo magnético de baixíssima intensidade, mas que já é o suficiente para alinhar o apontador da bússola. O que a gente vai fazer aqui hoje é utilizar ele para detectar o campo girante, ou para detectar campos que sejam ligeiramente maiores do que o campo da Terra. Vamos colocar a bússola num ponto de referência e aqui nós temos o imã que vai ser a fonte de campo magnético. Se a gente rotacionar o imã ao redor da bússola, ela vai fazer um movimento circular apontando sempre para o norte do nosso imã. Então a gente pode dizer que a bússola está enxergando um campo girante, um campo que gira ao redor dela. Agora vamos incrementar um pouco essa nossa análise. Vou pegar um transferidor e marcar aqui três pontos de coordenadas defasados em 120 graus. Então eu tenho aqui o nosso zero, aqui o nosso menos 120 e aqui o nosso mais 120. Vamos desenhar aqui umas retas de referência. Vamos colocar de volta a bússola no ponto de referência, um pouquinho de lado para o suporte dela não nos atrapalhar. Temos aqui o nosso imã, na verdade nós temos três imãs aqui, vou separá-los. Vamos colocar um em cada posição e vamos deixar eles com a parte de cima sempre virada para o norte, tá? Então para saber isso a gente pode chegar perto aqui. Aqui está apontando para o norte, então esse aqui está correto. Este aqui também e esse aqui também está apontando para o norte. Então, a gente vai fazer um movimento coordenado, aproximando e afastando os imãs, de modo a fazer a bússola perceber um campo que aumenta e diminui em tempos diferentes, um eixo seguido do outro e de forma cíclica. Isso resulta no efeito análogo ao que a gente viu anteriormente, do imã girando ao redor da bússola. Que tal se a gente trocar os imãs por eletroímãs? Aí a gente vai ter como controlar eletricamente tanto a intensidade quanto a defasagem desses campos magnéticos. O único problema é que a gente não tem nenhum eletroímã aqui no laboratório. Então a gente vai ter que fazer eles. Vamos à obra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Ligação trifásica. Certo? Então, vou pegar um ponto em comum. Vai ser o terminal preto da bobina. Vou interligar esses terminais. Vai ser o centro, o neutro da estrela. E nos três terminais vermelhos aqui, eu vou colocar as fases RST de um sistema trifásico de baixa tensão e baixíssima frequência também. Vamos tentar colocar algo ali próximo de um hertz, porque se a frequência for muito alta, esse campo girante vai girar muito rápido e a gente não vai conseguir ver ele na bússola. Então, a gente tem que fazer com que o campo girante seja devagar para conseguir enxergar ele, né? Para o ponteiro conseguir seguir ele. Então, beleza. Para fazer o experimento, a gente vai utilizar também um osciloscópio e três sondas de corrente para medir a corrente que está sendo injetada em cada um dos eletroímites. Bom, vamos seguir essa montagem então. Primeiro, vamos fazer a ligação em estrela. Vamos pegar como referência aqui o terminal preto, certo? Ligar todos eles no mesmo ponto. E as três fases do nosso gerador. Agora vamos ligar o gerador. A mínima frequência que a gente conseguiu foi de um hertz e meio, o que já é suficientemente baixo. Aqui as três fases estão eletricamente defasadas entre si em 120 graus, ao mesmo tempo que os eletroímites também estão defasados fisicamente. O resultado é cada um atraindo a sequência do outro de modo cíclico. Ou seja, um campo girante. Invertendo a sequência de fases, a gente vai ter uma inversão da ordem da excitação dos eletroímites. E isso faz com que se inverta também o sentido do campo girante. Beleza, o experimento funcionou perfeitamente. Só que para isso daqui representar um pouco melhor o que realmente acontece no motor ou no gerador, a gente precisa fazer uma alteraçãozinha. Que é a seguinte, aqui a gente tem os três eixos perfeitos e cada um a gente colocou um eletroímã. Quando esse eletroímã, por exemplo, ele está sendo alimentado no semiciclo positivo da cenoide, ou seja, a corrente entrando aqui no vermelhinho, a gente já viu que aqui ele tem induzido um norte magnético. Ou seja, a bússola vai apontar para ele. Quando a bússola está apontando para esse norte, o sul da bússola está apontando para o nada, que não tem nada nessa direção do eixo para o lado de cá. E num motor ou num gerador real, ele sempre vai ter, quando tem um norte de um lado, vai ter sempre um sul do outro. Então a alteração que a gente precisa fazer aqui é colocar um outro eletroímã aqui, que vai induzir o sul quando aquele induzir o norte. E em cada uma das fases a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui eu estou com a bobina preta, que vai representar essa fase. Então eu vou ter que colocar uma bobina, um eletroímã no lado de cá, e quando esse for norte, esse daqui vai ser sul. Ou seja, quando a corrente estiver entrando no vermelho aqui, a corrente tem que estar entrando no preto da bobina de baixo. Logo, a gente vai ligar essas duas bobinas aqui em série, perfeito? E a corrente vai estar entrando no vermelho, do vermelho vai sair, o azul aqui vai abrir. A gente vai utilizar um cabo para ligar este cara aqui no preto do lado de cá, e aí do vermelho ele vai fechar o circuito. Então a gente vai ter aqui, esse cara aqui ligado em série, com a bobina aqui invertida, para que quando esse seja norte, esse aqui seja sul. E vamos fazer a mesma coisa com todas as fases RST. Vamos montar isso aí. Se a gente aumentar a frequência, a velocidade e a repetição dos ciclos aumenta, e então o campo gira mais rápido. É isso aí pessoal, essa foi a nossa aula de campo girante. Gente, o que a gente mostrou aqui é basicamente o princípio de funcionamento de grande parte das máquinas rotativas, motores de indução, motores síncronos, geradores síncronos e por aí vai. Claro que aqui a gente fez um sistema mais simplificado, mas o princípio de funcionamento é exatamente esse. Nas próximas aulas a gente vai trazer para vocês qual que é a relação da velocidade, o que interfere na velocidade do campo girante. A gente viu aqui que aumentei a frequência e aumentei a velocidade, mas também existe uma relação com o número de polos da máquina. A gente nem tratou nesse vídeo, mas para vocês saberem, essa é uma máquina elementar de dois polos. Ou seja, cada fase tem dois polos, um norte e um sul, mas as máquinas elétricas de modo geral tem números variados de polos, podendo chegar até mais de 70 polos em um gerador, por exemplo. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Valeu!